Galera, eu vi isso que tá rolando aí, parece que tem algumas pessoas que estão confundindo, me confundindo com o rapaz que tá na frente do vídeo, comemorando, ou talvez com o rapaz que esteja um pouco mais na esquerda de casaco, mas eu sou o cara que tô no fundo, e no momento que o rapper faz a rima, eu já olho pro meu amigo do lado falando, tipo, pô, vai dar ruim, a conta vai cair pra cima de mim, e é o que tá acontecendo, mas eu não tenho poder, e nem tenho... Mas eu não tenho poder e muito menos controle sobre o que as pessoas falam e fazem, eu tenho controle sobre o que eu falo e sobre o que eu faço. E é isso, o outro papo que eu tinha pra dar já dei no texto que tá nas histórias anteriores, e é isso, vem Deus.